Eu estou colado em você Quê? Grudado e engatado com essa moça Eu vim parar neste hospital Que mico e o que pode ser pior Não sei como sair desse O que me salva de lesão A minha ânsia de trepar Me meteu nessa roubada Era só dançar um pouco Sem chegar à noidada Mas eu quis meter E agora nem pensar Em soltar um simples peito Porque eu posso até morrer Você tá bem? Eu tô bem, muito bem E você? Tô bem? Tô ótima Olha só que merda Como eu vim parar aqui Duas doses de tequila Já me deixam a mil Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto